São Paulo, a maior cidade da América Latina, centro econômico, cultural e gastronômico. Entre tanta urbanidade, é surpreendente descobrir que um terço de seu território é rural. Reconhecida pelo plano diretor estratégico em 2014, a zona rural paulistana abriga áreas de proteção ambiental, terras indígenas, mananciais, além de importante produção agrícola. A Prefeitura da cidade de São Paulo enxergou o potencial do território e desenhou um projeto para mapeá-lo, fortalecer sua agricultura e levantar dados que orientem as políticas públicas municipais. Esse é o Ligue os Pontos. Premiado pelo Mayor's Challenge da Bloomberg Philanthropies, o trabalho começou pela Zona Sul e atua em três frentes. Agrônomos visitam quinzenalmente as propriedades cadastradas, incentivando boas práticas agrícolas e a transição agroecológica e orgânica. Os dados coletados vão para o SIS Rural, Sistema de Assistência Rural e Ambiental, que registra o trabalho de assistência técnica e extensão rural, a ATER, mapeia demandas e ajuda a qualificar a produção. Conecta produtores com fornecedores de insumos e mercados, inclusive com o consumidor final. Para isso, foi criada a plataforma Sampa Mais Rural, cadastro inédito de produtores, da agricultura na terra indígena e do mapa de uso do solo. Tudo isso direciona políticas públicas efetivas, como o pagamento por serviços ambientais, que irá recompensar os produtores que adotam boas práticas ambientais e de agricultura agroecológica.